Cara, agora você tá falando do 2018, que foi sua virada de chave, né? Como é que foi essa virada de chave pra você? O que foi que você passou a fazer de diferente e por que você passou a ter resultados? Vamos lá. Sabe o que foi diferente? Eu decidi buscar conteúdo. Foi a grande diferença da minha vida. Foi eu pensar assim, tipo assim, eu tenho condições de conseguir, porque eu tenho um conhecimento legal de futebol, mas eu sei que apostar é diferente de conhecer de futebol. Aí eu fui procurar conteúdo no YouTube de pessoas que faziam sucesso, porque eu já ouvia falar que tinham pessoas que mandavam bem, já tinha aquele burburinho, ah, tô vendo o vídeo do Netuno, foram até duas referências pra mim, o Netuno e o Théo Borges, graças a Deus hoje são meus amigos, né? Eu converso com eles de vez em quando e são pessoas que me abriram muitos olhos. E quando eu decidi realmente aprender, quando eu decidi realmente que eu precisava de ajuda, sabe? O meu conhecimento não é o suficiente, o meu conhecimento de futebol não é o suficiente, eu preciso entender de aposta, não é questão de você se diminuir, mas é você realmente entender que você precisa buscar alguma coisa ali diferente. E foi assim que virou a minha chave, porque aí eu comecei a entender gestão de banca, que é uma coisa que eu não fazia, vou falar, pra mim era uma coisa de outro planeta, quando eu vi, eu falei, caraca, o cara é urgente, e aí inventou a roda, pô, é só apostar 1%, é só apostar 2%, 3%, não vou quebrar, porque eu sei que eu não vou levar 100 heads seguidos, não vou levar 50 heads seguidos. Aí eu comecei a entender o quê? Que eu não posso entrar em qualquer valor, não é porque, por exemplo, o Baia tá jogando, é uma coisa que eu errava bastante, o Baia tá jogando, tá com um odd de 1,30. Pô, se eu apostar, eu aposto, vamos botar, eu aposto 10 reais, mas se eu apostar 10 reais no Baia, pô, 1,30, não compensa. Já que é o Baia, o que eu vou fazer? Vou botar logo 50, vou botar 100, porque é o Baia. E muita gente faz isso, né? E foi assim que eu entendi, eu falei, não, pode ser o Baia jogando, pode ser, sei lá, quem for jogando, o time do especial lá do Ingeleve. Cara, essa é a sua gestão. Segue, vai fundo, vai entendendo, faz uma análise de preço. Por exemplo, qual odd você costuma entrar? Faz uma média dos seus acertos com os seus erros que você vai achar a sua odd. Eu falo até hoje, cara, eu falo até hoje com o pessoal. No meu grupo, eu entro muito em odd de 1,60, eu entro odd de 1,57, 1,65. Aí muita gente fala, ah, não, é odd baixa. Eu entro com essas odds também. É, então, só que a pessoa não entende que a questão não é o valor da odd, não é ali o número da odd, é o valor que você encontra na partida. É verdade, muita gente fica apegada no 1,80, 2,20. Exatamente, cara. E eu fico, pô, cara, eu fico, assim, desacreditado, porque eu tento falar e muita gente não entende. Qual é a vantagem de você entrar numa cotação mais alta? É você ter uma margem maior de erro. Você consegue ter uma... Você consegue, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se você entrar numa odd de 1,60, a cada três partidas, você tem que acertar duas. Sim. Se você entrar numa odd de 1,70, a cada cinco partidas, você tem que acertar três. Porque você acerta, por exemplo, 70, 140, 210%. Errou duas, 200, você fica com 10%, tá, lucro. Se você entra numa odd de 1,80, a cada sete, você tem que acertar cinco. Você pode acertar cinco. Não, cada sete não, cada nove, né, agora? Eu sou ruim de matemática. Eu também. Mas, assim, você fica com uma... Sim. A variança é maior. É, você tem uma margem maior. Essa é a grande vantagem de você entrar numa cotação alta. Mas se você tem um valor numa cotação de 1,60, a única coisa que eu aconselho para o pessoal é entrar pelo menos ali acima de 1,50. Para você ter uma relação de dois para um. Sim, sim. Porque aí você entrar no 1,50 seco, eu já não gosto muito porque se você acertar dois e errar uma, fica no zero a zero. Pô, entra pelo menos acima de 1,50. Tem valor? Entra pelo menos assim. Ó, domingo mesmo, teve um jogo do Palmeiras contra o Ceará. Eu coloquei que o Palmeiras ia ter mais de 4 escanteios. Na casa de aposta estava pagando 1,57, se eu não me engano. O que que eu... E como é que era o jogo? O Palmeiras tinha jogado 19 jogos. Dos 19 jogos que o Palmeiras jogou, em 18, ele teve mais de 4 escanteios. Sim. Então, era um padrão absurdo. Um padrão absurdo. Só em um jogo não tinha acontecido. e quando eu fui olhar, eu falei, pô, está pagando 1,57. Falei, pô, não. Está maluca. Vou entrar. Aí o pessoal fica, ah, não, não tem valor. Aí a pessoa quer pegar e misturar com outro jogo para fazer uma odd 2, para fazer uma odd maior. E, pô, a pessoa não entende que essa odd tem valor porque é um padrão que repete. O que que é valor? Valor é você olhar uma entrada, você olha e fala, pô, qual a probabilidade daquilo acontecer? Pô, a probabilidade de acontecer é tanto. se a casa de aposta ela te ofereceu um valor, né? Tipo assim, se ela precificar com uma porcentagem menor, menor ou maior? Porque, pô, matemática matemática não é o meu fóssil. É, se ela acreditar que o evento tem uma porcentagem menor, então a odd vai ser mais alta, né? Se o percentual que a casa oferecer for maior, então a odd vai ser menor. É, você precifica, assim, até falando pessoal, como é que você calcula uma odd? Você pega 100 e divide pela odd. Por exemplo, se você quer entrar numa odd de 2, você pega 100, divide por 2, a probabilidade daquilo acontecer é 50%, correto? Então você pega um jogo e você fala, qual a probabilidade daquilo acontecer? A probabilidade pra mim é 70%. Você pega a odd que a casa de aposta tá te oferecendo e divide por 100. Pô, pra mim isso tem 70% de chance de acontecer. Pra casa de aposta tem 50%. Falei, opa, então eu tenho uma coisa de valor. Porque ela tá achando que aquilo não vai acontecer, então ela colocou uma odd maior, mas eu tô vendo que não. Eu tô vendo que a probabilidade daquilo acontecer é muito grande. Então eu tenho uma entrada de valor. E é assim que funciona, né? Porque a odd é 1.8. Não, pô, viu ali que a probabilidade de algo acontecer é maior do que estão te oferecendo? Vai fundo, pô, vai fundo. Só que você tem que analisar. Não pode ser especulação, não pode ser achismo, tem que ter uma base de análise. Pô, vou falar pra você que tem dias, assim, que eu levo umas 4 horas pra fazer análise de jogo, porque eu faço só pré-live, né? Faço só pré-live. Então, assim, você tem a vantagem de não precisar ver o jogo. Sim. Porque eu não encerro. Eu não encerro. Tem gente que encerra, faz cobertura ali, aí tem que ver. Mas, assim, você tem a vantagem de não precisar ver o jogo. Porém, você tem que recolher o máximo de informação possível pra você colocar. Você não errar, né? É. E principalmente agora também que eu tenho grupo, você também tem grupo, não é só o seu dinheiro, é o dinheiro de outra pessoa. Então, parece que aquilo ali, pô, redobrou em mim. Se eu levava 2 horas, eu levo hoje 3, levo 4, porque não é só meu dinheiro, é o dinheiro das outras pessoas. Então, você vai fundo. É verdade, cara. Muito bom esse conceito de valor que você passou pra galera, porque realmente a galera fica muito apegada de procurar jogos com a de 2 e achar que aquilo ali é valor, só porque tá pagando 2. Tá pagando 2 é que tem valor. Só que não, é quando a casa erra, né? A casa errou, você vai se aproveitar nessa situação. E a casa erra com frequência. e a pessoa tem que se procurar ali o valor. Você quer outra estela, acabou a sua, cara. Pô, eu aceito. Agora a gente não organizou a logística, né? Pra que isso pudesse acontecer. E só pra finalizar o que eu tava falando, jogo do Palmeiras contra o Ceará. Palmeiras teve mais de 4 escanteios pela 19ª vez em 20 jogos.